Mastigue 10 segundos. Acender a chama de alguém não apaga o seu fogo, mas multiplica. E o fogo bem multiplicado, quando assoprado, ainda espalha. O que você precisa? Entender que a força tem que ser manifesta. A força, quando você manifesta, você derruba. E quando você resiste, ela te faz mais forte ainda. Mastigou?